Fogo no Parquinho. Começa agora, JBR News. Olá, Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? A gente tem que fazer piada com Brasília, viu? Você que tá aí do outro lado. Porque, de fato, a coisa aqui tá uma maluquice, tá uma bagunça, é algo assim surreal do ponto de vista de ter que chamar vocês pra este conteúdo falando de Fogo no Parquinho. Mas na nossa época, tinha uma figura chamada Bedel. Você lembra do Bedel? Bedel, pra você que é mais novo, não sabe, é o fiscal do pátio da escola. Quando a confusão começava, chamava o Bedel, o Bedel pegava a gente pelo pescoço, levava até o diretor ou pro coordenador e aí sim o troço resolvia, normalmente num castigo. Tá desse jeito, porque aqui ninguém tá se entendendo. Governo lança medida provisória, depois reclama o próprio governo do que ele mesmo lançou. O Congresso Nacional avança num projeto que depois ele não tem acordo. O presidente de uma casa começa a discutir com o governo, coloca o líder do governo ao lado pra reclamar de uma medida provisória, onde não há diálogo entre o ministro que emitiu essa medida. Não há consenso entre governo nem oposição. Então, até quem é aliado, tá quebrando o pau a ponto de hoje o Arthur Lira ter que criar uma reprimenda. O Bedel foi chamado pra poder pôr regra naquela bagunça. Porque não tem outro termo pra falar como está a Brasília nos últimos dias. Não, quinta série, quinta série total. O Congresso Nacional virou uma grande quinta série. A ponto do Arthur Lira, então, resolver criar essa medida, essa medida do Congresso, que no sentido de dar mais poder à mesa da Câmara pra punir deputados que trocam supapos, xingamentos, etc., como tem acontecido. É uma coisa completamente absurda. Então, quer dizer, vai até esse nível, o mais baixo, de confusão, que vai subindo pra outras coisas. Quer dizer, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a MP do Piscofins, a MP que proibia as empresas de usar os créditos do Piscofins pra pagar outros tributos diante da reação total que havia, considerando que a MP é inconstitucional. E aí o Lula, o presidente Lula, numa reunião com a articulação política, com líderes, reclama da MP, reclama da articulação que levou à MP. Aí os senadores ontem, lá no Senado, com muita propriedade, perguntavam o seguinte, vem cá, o Lula não lê o que ele assina? Porque essa MP, como qualquer outra medida provisória, começa com o presidente da República, no uso das suas atribuições, e termina com a assinatura do presidente da República. Ele agora tá reclamando do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, não sei o que, que inventou a história da medida provisória? Pois então, uma curiosidade pra vocês. Essa medida provisória, sim, foi articulada pelo Fernando Haddad, mas quem assina não é ele. O Fernando Haddad, na semana passada, estava viajando, né? Estava lá, teve até com o Papa lá no Vaticano, né? Quem assina essa medida provisória é o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Então, é muita confusão, é realmente um... Enfim, fogo no parquinho, como o Alexandre Jardim falou, porque é isso, quer dizer, como é que pode o presidente da República depois reclamar dos efeitos de uma medida que é ele mesmo que assina, porque ele é o presidente da República, ele é o responsável por tudo. Se ele achava que ia dar problema, ele tinha que ter consertado antes. Não, e como se não bastasse as confusões entre o Legislativo e o Executivo, ainda teve confusão ontem até com relação à tragédia do Rio Grande do Sul, porque os produtores de arroz que têm reclamado da ideia do governo comprar uma quantidade extra para poder manter o preço e, obviamente, o mercado regular dentro do Brasil, e eu não vou entrar nessa questão, Rodolfo, porque eu não sou especialista do agronegócio, mas, de fato, eu não vejo com maus olhos o que o governo fez. Agora, cá entre nós, o rei do queijo do Amapá, comprar uma tonelada de arroz no dar, caiu o Nery Geller, que é um homem que é conhecido do agronegócio, foi um deputado expressivo da bancada do agronegócio, é um homem considerado inteligente, mas o que acontece? Uma negociação de bilhões envolve quem não deveria estar no meio dessa negociação. Então, ou seja, é confusão para todo lado. É, pois é, de novo, no mínimo, algum assodamento ou alguma falta de cuidado na hora de fazer as coisas. Quer dizer, desde o início, houve uma desconfiança, uma reação do setor produtivo, do agronegócio, a ideia de fazer uma importação de arroz para evitar que o preço do arroz subisse por aqui. É, é, o ministro da agricultura, Carlos Fávaro, que também é uma figura ligada ao agronegócio, enfim, defendia essa questão, mas havia essa confusão, essa desconfiança, e aí o que que acontece? De fato, tinha problema no leilão, com exceção de uma, as empresas todas que venceram o leilão, não tinham experiência em comercialização e importação de arroz, verificou-se que além de não ter a experiência de importar, talvez não tivesse a experiência para fazer a distribuição desse arroz, e aí ainda se pega essa situação aí com relação a que era o responsável, o Nery Geller, descobre-se uma relação dele com uma das vencedoras. Então, é muito complicado isso tudo, quer dizer, em todas essas coisas, MP que vai, aí o presidente que assina reclama, leilão que depois tem de ser anulado, o que está aparecendo é que há uma total falta de cuidado na forma como se formulam as coisas, e aí só dá problema, né? E estamos chegando ao final, mas não podemos deixar de falar que tem mais confusão chegando hoje, porque tem a votação da famosa PEC das drogas, que já há uma dissidência entre o governo, entre o legislativo e até entre o judiciário, que também está tratando do assunto em paralelo, portanto, mais confusão à frente. Pois é, aí bateção de cabeça, só para a gente concluir aí com relação à articulação política, porque o governo está orientando que não se deve mexer nessa questão, deixar para lá, enfim, naquela linha de só tocar na pauta econômica, mas o PT insiste que vai ser contra a medida das drogas. E aí o que acontece? O PT sendo contra, o PT é o partido do governo, isso vai ser derrotado, e isso vai para a conta de quem? Vai para a conta do governo. É isso aí. Fogo no parquinho. Chama o Bedel. Daqui a gente tem que encerrar, porque o nosso tempo estourou agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E deixando aquele convite, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemincredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado.